Música Os vigilantes pararam hoje e prometem entrar em greve em fevereiro. Eles fizeram uma manifestação no centro da capital e prejudicaram o atendimento nos bancos. Há categoria que é reajuste salarial. Os vigilantes se reuniram na praça da polícia no centro da cidade. Música Os braços cruzados foi uma advertência ao Sindicato Patronal das Empresas de Vigilância. Os trabalhadores querem um reajuste salarial de 5% e a reposição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, além da manutenção do plano de saúde e também o congelamento dos 50% do adicional noturno. Querem reajustar o nosso salário, o nosso tíquico de alimentação em apenas 3,5%, que é 50% do INPC. A categoria rejeitou a proposta deles. Além do nosso salário, não querem tirar o nosso plano de saúde, que é mais sofrido ainda. Os vigilantes ocuparam parte da Avenida 7 de Setembro para chamar a atenção das pessoas para a reivindicação da classe. Alguns ficaram na frente das agências bancárias para impedir a entrada e saída de pessoas e retardaram o funcionamento dos bancos em uma hora. Quem acordou cedo para ir ao banco teve que esperar. Eles já são donos do banco, que não deixam a pessoa entrar para fazer pagamento, tirar um extrato, nada. Não pode fazer nada. A paralisação teve o apoio de outros sindicatos. Todo mundo quer que a gente entenda a crise do patrão, a crise do governo, as crises internacionais. E eles não veem a crise do trabalhador, que está com o salário aviltado, tendo diminuído os seus benefícios, querendo retirar vale-transporte, querendo retirar vale-alimentação, querendo demitir. A categoria tem cerca de 10 mil vigilantes e eles prometem fazer uma paralisação geral se os pedidos não forem atendidos. O prazo é até o dia 1º de fevereiro. O sindicato patronal informou que os pedidos da categoria são analisados e que uma reunião está agendada para amanhã com os vigilantes. E sem acordo com os empresários, rodoviários mantém indicativo de greve. Eles prometem parar 100% da frota de ônibus na próxima semana, se o reajuste salarial de 10% e o retroativo não forem pagos até o fim dessa semana. A categoria não abre mão do reajuste salarial de 10%, mas as negociações com os empresários não avançaram. E os rodoviários mantiveram o indicativo de greve. Nesta terça-feira, a diretoria do sindicato tem uma reunião na prefeitura e depois com os trabalhadores. Nesta quarta-feira, os rodoviários vão realizar uma assembleia aqui na sede do sindicato a pedido da justiça. E eles afirmam que se não houver acordo até o próximo fim de semana, na segunda-feira, dia 30 de janeiro, vão parar até 100% da frota. E isso mesmo com multa prevista em lei, caso 30% dos ônibus não circulem. Se tiver greve na segunda-feira, é por determinação minha, não da diretoria. Então, se tiver que prender, prendam a mim. Não prendam a minha diretoria, não. Se não tiver um acordo, até na próxima sexta-feira, pode até parar 100% na segunda. E eu vou estar aqui no sindicato aguardando o mandato de prisão. A greve da próxima segunda-feira seria pelo reajuste. As empresas querem pagar 8% de aumento, mas os rodoviários, além dos 10%, querem o retroativo de oito meses. E não bastasse isso, o salário de janeiro foi pago pela metade. Por esse motivo, também não está descartada uma paralisação ainda para essa semana. E o vice-prefeito de Manaus voltou a falar sobre o possível reajuste na tarifa do transporte público. Vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que acompanha todo esse caso aí. Mariana, esse reajuste seria para pagar o aumento no salário dos rodoviários, é isso? Oi, Marcela. Esse seria um dos motivos para o reajuste da tarifa que não tem aumento há mais de dois anos. Em entrevista, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, afirmou que ainda essa semana haverá um novo estudo da planilha para se chegar aí a esse novo valor da planilha. Falou não apenas do dissídio dos rodoviários, mas também que a prefeitura vai exigir melhores serviços no transporte coletivo de Manaus. Vamos ver o que ele disse. Porque existe um dissídio do ano passado que não foi pago pelas empresas e as empresas alegam exatamente que tem defasagem na tarifa. Nós temos que levar em consideração, com muita responsabilidade, aliás, o momento crucial que nós estamos vivendo na nossa economia, falta de desemprego, muitas pessoas desempregadas. Então, a orientação do prefeito é que a gente trabalhe e estude uma tarifa a menor possível. Olha, a prefeitura vai reajustar, de fato, o valor da tarifa, mas pretende manter o valor da meia passagem estudantil em R$ 1,50. E diz ainda que vai exigir a renovação de 100% da frota, que hoje é de 1.400 ônibus coletivos. A gente está aqui no Terminal 1 da Constantinonere, horário de rush, Marcela, ônibus lotado. Muita gente já veio aqui com a gente reclamar aí dos ônibus sucateados. A gente vai conversar aqui, tentar conversar aqui com algumas pessoas. Boa noite, tudo bem? A tarifa de ônibus possivelmente vai sofrer reajuste. É R$ 3,00, mas vai ser por pouco tempo. O que você acha disso? Você que pega ônibus todo dia aqui. É, em meio à crise que vivemos hoje, é um absurdo, né? É inadmissível. A prefeitura já dá hoje subsídio para as empresas. E mesmo assim, querer usar indicativo de greve nesse momento para forçar a prefeitura e o povo a aceitar uma tarifa maior. Você acredita que a frota está sucateada? Olha, já melhorou bastante, mas porém, cada ano que passa, ela vai ficando ultrapassada. E a gente não vê essa melhoria. Tá certo, muito obrigada. Boa noite, boa viagem de volta para casa. Marcela, é isso. Fica aí a expectativa de quase um milhão de pessoas que utilizam o transporte coletivo aqui na capital todos os dias para saber qual será o novo valor da tarifa. Vamos aguardar. Eu volto com você. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha, ao vivo, da área central aqui do T1, na Constantino Nery. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente volta amanhã às 18h15. Lembrando para você que ele também é transmitido pelo Facebook. Você também pode ver pelo YouTube ou pelo portal em tempo. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho